Pessoal, agora a gente vai falar de um outro tópico dentro da fisiologia, que é o sistema escritor. Ou seja, além do sistema digestório, em que a gente absorve alguns nutrientes bons para nós e excreta uns outros, a gente tem um sistema específico para filtrar o que a gente não precisa e absorver o que a gente precisa. Esse é o sistema escritor. Nessa aula a gente vai dar uma visão geral sobre o que ele faz e a gente vai falar um pouquinho de anatomia do sistema escritor humano, o nosso sistema escritor. O que faz o sistema escritor? Ele só excreta? É isso que ele está fadado a ser para o resto da vida? Não, ele faz um controle quase do corpo inteiro, que é um controle homeostático, ou seja, ele controla a homeostase. Todas as variações iônicas de água, de pH, tudo isso é de uma certa forma controlada pelo sistema escritor. Essa homeostase ou equilíbrio que nós temos dentro do nosso organismo é feito em quatro etapas principais. Na excreção de resíduos, ou seja, resíduos que nós não vamos utilizar mais. Na regulação iônica, ou seja, que íons ficam, que íons vão ser absorvidos. A regulação ácido base, o que vai me dar então uma determinada variação de pH e fazer em certas localizações uma certa solução tampão. E a regulação da quantidade de água, o quanto de água preciso e o quanto de água preciso eliminar. Ok? Quando eu falo de inscrição de resíduos, eu falo de certos compostos em específicos, que são compostos nitrogenados. Esses compostos nitrogenados primariamente são formados a partir da degradação de aminoácidos. Lembrando lá da aula de citologia e da aula de bioquímica, aminoácidos, amino, tem um radical, tem um grupo amina formado e quando ocorre a degradação nesses caras, eu libero este grupo. Este grupo sofre por certas alterações e no escritor ele é eliminado. A amina, ela pode, por exemplo, em mamíferos, ser excretada em forma de ureia. Todos nós mamíferos excretamos, o principal líquido nós excretamos ureia. E ureia nada mais é do que um composto com aminas. É um composto que foi formado por aminas. Como esse composto foi formado? A amônia, que é um composto muito mais rápido e muito menos, e desprende muito menos energia para ser formado, forma em um ciclo em específico do sistema escritor, que é esse chamado ciclo de ornitina, ela forma ureia com gasto de ATP. Ou seja, há gasto de energia tanto para a formação de amônia quanto para a formação de ureia. Quando a gente for falar de um sistema escritor comparado entre vários outros animais, a gente vai ver essas diferenças de gastos energéticos, o que seria mais vantajoso e o que não seria. Só que quando a gente fala de ureia, a gente tem que excretar essa ureia. E a gente excreta essa ureia depois que ela é filtrada lá nos rins. O que são os rins? Aí a gente vai falar um pouquinho de anatomia do nosso sistema escritor. Principalmente, o nosso sistema escritor é composto por órgãos especiais, que são os rins. Esses rins são esses órgãos em formato de feijão, um cara bastante irrigado com vasos sanguíneos. Aqui eu demonstrei tanto a veia renal quanto a artéria renal entrando aqui nos nossos órgãos principais. E tem uma estrutura da medula, que é a parte mais interna, e a parte mais externa, que é a região do córtex. As diferenças também de osmose e as diferenças entre concentrações dessas duas áreas, a gente também vai explicar quando falar de filtração. Passando pelos rins, ocorre a filtração, e essa filtração passa por dois canais. Esses canais são chamados de ureteres. Esses dois ureteres desembocam em uma região que é a famosa bexiga. Quando a gente precisa urinar, essa bexiga enche, as paredes dela demonstram um sinal nervoso para o nosso cérebro, falando assim, você precisa eliminar a urina. Por isso que muitas vezes, quando você vai, por exemplo, putz, comi bastante, eu preciso ir lá no banheiro defecar. Por isso que muitas vezes você está lá, você não está com vontade de ir no banheiro para fazer xixi, e você acaba fazendo. Porque a urina sempre enche, só que só quando a paredes está bem dilatada, que esses vasos, que esses ramos nervosos vão avisar o cérebro para a gente eliminar a urina. Ok? Beleza. Bexiga, então, passou a filtração nos rins, passou por esses dois canais chamados ureteres, e armazenou a urina, propriamente dita, nessa região chamada de bexiga. A eliminação da urina se dá por esse canal chamado de uretra, que tanto homens, como foi o caso do desenho, quanto mulheres, possuem esse canal aqui. Essa é uma visão geral do sistema excretor. Agora a gente vai explicar algumas regiões específicas, algumas unidades renais específicas, para explicar a filtração. Estude!